Tronco, eu tenho um sonho de morava uma casinha Que legal papo Então, Tronco, vamos chamar os dubladores para cantar . Que legal papo Então, Tronco, eu tenho um sonho de morava uma casinha Que legal papo Então, Tronco, vamos chamar os dubladores para cantar cond觉 que emonia Salud, pelo papo A bruxinha olhou pra mim, olhou pra mim em pedacinha